Caio, como é que se resolve esse bolo na primeira posição? Márcio, pode ser que caminhemos assim até o primeiro turno, né? Muito imprevisível, tem muitas variáveis, debates, sabatinas, a própria dificuldade estrutural ali do Pablo Marçal em não ter um horário de televisão, a gente precisa ver todos esses impactos. Lembrando que mais ou menos, pelo menos parte dessa novela, a gente assistiu em 2018, de um candidato que foi o Jair Bolsonaro, com discurso antissistema, com bandeiras conservadoras, com praticamente nada, seis segundos de tempo de televisão e com poucos recursos, virando presidente da República. O que parece estar virando uma chave, pelo menos na eleição de São Paulo deste ano, essa mesma situação, tendo um candidato que domina, como o Bolsonaro não dominava, o Bolsonaro pessoa física, em torno dele sim, os filhos principalmente, o Carlos, técnicas de redes sociais, de viralização de vídeos que o Marçal, e de passar essas mensagens, que acabam repercutindo e explicando essa ascensão meteórica dele. Eu apostaria hoje que a situação do prefeito Ricardo Nunes não é tão tranquila, né? Era uma eleição que caminhava para, de novo, o bolsonarismo versus o lulismo, o Guilherme Boulos versus Ricardo Nunes, mas agora a briga é na direita, né? Praticamente o Boulos está no segundo turno e olhando ali essa disputa na direita, coloco o da Atena também, muito embora acho que ali é preciso tirar as ferramentas ali da direita e principalmente da candidatura governista do Ricardo Nunes e tentar pôr essa máquina para trabalhar, né? Tem muito tempo de televisão, tem muitos recursos na cidade, tem algumas entregas para serem mostradas, mas não é tão fácil ali. Sem falar que, na minha percepção pelo menos, o eleitor do Bolsonaro aparentemente tem uma preferência, as pesquisas dizem isso, pelo Marçal e não pelo Ricardo Nunes, muito embora o Jair Bolsonaro tenha indicado o seu voto para o Ricardo Nunes. Mas o eleitor está olhando qual que parece mais que o Bolsonaro. Quem parece mais que o Bolsonaro é o Pablo Marçal, não é o Ricardo Nunes. Esse é um dado. Agora, o que eu acho muito interessante, Márcio, dessa pesquisa, são os cenários de segundo turno. Os cenários de segundo turno colocam que as chances do Guilherme Boulos... O Boulos é mais competitivo no segundo turno contra o Pablo Marçal do que contra o Ricardo Nunes. E há a percepção de que isso acontece porque, aos olhos do eleitor, colocando Guilherme Boulos e Ricardo Nunes lado a lado, o Boulos seria o radical, entre aspas, da história, e o Ricardo Nunes apostaria nisso para derrotar o Boulos. Agora, quando você coloca Guilherme Boulos e o Pablo Marçal lado a lado, o Boulos naturalmente aparece mais moderado do que o Pablo Marçal. Tanto que, no cenário de segundo turno, dá empate. Boulos e Marçal, 38 a 38. E no cenário Boulos e Ricardo Nunes, haveria uma vitória, pelo menos na pesquisa, com certa folga do Ricardo Nunes sobre o Boulos.